Na bacia das almas o Bahia empata com o Botafogo da Paraíba O volante entra em campo pela Copa do Nordeste Será que isso vai melar a negociação com o Esquadrão? Fala galera do YouTube, beleza? Dia de jogo do Esquadrão, de novo? E a gente tá como? Ah moleque, a gente tá cheio de amor pra dar Que o amor vença, que o Bahia volte a vencer Afinal de contas, empatou com a equipe do Botafogo da Paraíba No apagar das luzes por 1x1 Gol feito por Patrick de Luca, já nos acréscimos O Bahia fez um jogo sonolento E o resultado deu pro gasto Afinal de contas, 1x1 deixa a gente com 4 pontos no Grupo A E é uma boa coisa pro Esquadrão de Aço Mas vamos falar desse jogo, rapaz? Complicado O Bahia entrou em campo com a ausência de Gilberto Com a... com o Ramon e Daniel no meio de campo Aquela mesma coisa Um jogo muito... o meio campo muito parecido Com o jogo que um time que entrou contra o Atlético Mineiro Com a mesma proposta Com o Rodriguinho de falso 9 Com o Novaes de ponta Começou criando, mas começou perdendo gol Rossi se embananando com a bola Muita disposição e pouca inspiração E foi assim Até que Douglas fez um milagre no cruzamento Vindo pelo lado direito O Nino não quis marcar, o maluco cruzou Tsunami cruzou Fez o arco, o brother cabeceou Douglas fez um defesado pra escanteio No escanteio O Nino resolveu encostar na trave Acho que tava cansado O Lucas resolveu ficar olhando O Marco Aurélio bateu a bola fechada O Zagueiro só teve o trabalho De empurrar pro fundo das redes Vencendo o goleiro Douglas 1x0 o Botafogo E aí o Botafogo falou assim Beleza, vou me fechar Não quero conta Não vou fazer nada a respeito de nada Então eu vou ficar de boa E vocês que lutem E foi assim que aconteceu O Bahia que lutasse Lutou, lutou, lutou Mas muito pouco inspirado Muito pouco ofensivo Muito pouco Letal Faltou o Bahia Faltou o Bahia tudo Porque assim Você tem um time que foi enfraquecido Com a perca da sua principal pressa na volância Um dos seus principais zagueiros Tava assim seu principal atacante Qual era o resultado disso tudo? O resultado comum disso tudo Era um time enfraquecido Era um time que tava buscando A bola longa Era um time que tava buscando A esticada pra Nino Era um time que jogava com linhas abertas De novo Gabriel Novaes em alto do Cabrito Rossi em Mussurunga Longe Distante Sem comunicação Sem inspiração Tanto que Rossi foi substituído E entrou Alisson Que deu um chute Que a bola parou na orla Há boatos Que a bola de Alisson Acertou a cabeça de alguém Em patamares De tão ruim Que foi o chute Mas o Bahia É o gol de Raul Dinei Cuspido e escarrado Por quê? Fica naquela poeta Pua Vai fazer o gol Não vai fazer o gol Não vai fazer o gol Aí chega 45 Os caras parecem que ligam Modo Vou jogar futebol Começou a jogar bola E aí Depois do escanteio A bola parou no pé De Nino na direita Nino O mesmo arco Que ele fez contra o Fortaleza Ele fez contra O Botafogo Na noite de ontem Ele fez o arco perfeito Patrick de Luca Entrou com uma flecha Contemplou o goleiro Felipe E empatou o jogo No final do jogo E foi só Muito pouco Ah João Mas a gente vai criticar Dado por isso Não pode Não pode Porque ele estava pegando O mesmo time do ano passado Enfraquecidíssimo Esse mesmo time Vai para a Iba Vai jogar contra o Campinense Imagine só Esse time Fraco Esse time Incapaz Vai jogar contra o Campinense E vai passar Aperto Vai passar Aperto Porque Vai jogar contra o time Que vai ter Um campo a seu favor É É O cansaço da viagem Vai ter Essas agonias todas De De protocolo De teste Do caramba Quatro Os caras vão ficar É Sabe Vão entrar já Num desgaste Teve jogo hoje O jogo hoje Foi Não foi tão intenso O Bahia parece que não correu Tudo que tinha que correr A impressão que eu tive Que Os caras estavam tirando o pé Isso para mim é péssimo Enquanto o torcedor Analisando O Bahia De fora É péssimo Eu vi um Bahia Um Bahia preguiçoso Eu vi um Bahia amoroso Eu vi um Bahia que não queria Conta com o jogo Eu vi um Bahia que a bola Não chegava Para os atacantes E a bola que chegou Que Gabriel Novaes bateu Ela explodiu no zagueiro William e subiu Para mim de fundo E foi só Nino que conseguiu Uma boa jogada No primeiro tempo Driblando Os jogadores do Botafogo Da Paraíba Ele foi derrubado Ele foi derrubado Não Ele se jogou ao chão Ele perdeu o timing Da bola Ou seja Falta o Bahia Opções É De qualidade Para que o Bahia Faça as coisas Da melhor maneira possível O Bahia não tem Essas opções No elenco Hoje E aí a gente vai ficar assim Ah Mas por conta do Bahia Ah Mas o Bahia Ah Mas o Bahia Velho Tem que contratar Segundo as notícias Chegou aí O volante Pablo E pronto E só Guilherme Rendi Que é o nosso próximo assunto Entrou em campo Do Vitória 1 Ceará 3 Lá no Ceará O pai Ó Deu uma chapuletada E o Jacaré Comeu galinha O bicho pegou Lá no Ceará Com dois gols De Saulo Mineiro E um gol De De Jacaré O O Ceará Bateu as galinhas Fujonas Mas o assunto Não é as galinhas É o Guilherme Rendi Que foi forçado Entre aspas A entrar em campo O que se diz Os bastidores É O empresário De Guilherme Rendi Ele torce Para o rival É E aí Ele não quis Tirar o seu atleta De campo Porque há uma proposta Do Bahia Certo Nas mãos Da Jacuipense E o rival Tem 5 dias Para cobrir Essa proposta Até lá Ele segue O jogador do rival Ele pediu Para não jogar O empresário E o técnico E o presidente Disseram Vai para campo Ele foi profissional E foi jogar o jogo dele O que eu acho A respeito disso A gente conversou Sobre isso Na live Eu acho o seguinte Ele tem contrato Ele tem que cumprir O contrato dele Ponto Se fosse no Bahia Seria a mesma coisa A gente não ia estar aqui Fazendo É É É Papelzinho de anjo Para rival nenhum Não Ia entrar em campo E ia jogar Mesmo que enterrasse A porra do Baba Mas ia entrar em campo E ia jogar E assim Guilherme Que rende fez Entrou em campo Jogou E o time dele Perdeu Né Mas Vamos esperar As cenas dos próximos capítulos O que eu faria Se fosse presidente do Bahia Opinão minha Tá Eu não traria mais o atleta Ponto Eu tiraria a proposta Dizia assim Para Jacuipense Pô Eu queria pausar Na Copa do Nordeste Ele já jogou Eu não quero mais Então Se eu sou presidente do Bahia Eu retiraria A proposta Para o Guilherme Rinde Mas É o presidente Guilherme Belentini Que manda É o Júnior Chávar E o Lucas Dublis Que vão contratar Eu não tenho nada a ver com isso Eu só estou aqui Para dar a opinião E a minha opinião Sobre isso É que eu não Contrataria mais o atleta Mesmo sendo um atleta de qualidade Eu pesquei na live De Marinho Júnior E é assim Eu vou ensinar uma coisa Para vocês Toda vez que vocês Foram usar o conteúdo De alguém Deem crédito Porque ontem Tinha um rapaz Transmitindo o jogo do Bahia No Youtube Usando o meu vídeo Gente Quer usar o meu vídeo? De todos os links Dos contatos Para falar comigo Tem Meu Instagram Meu Twitter E a fanpage E a fanpage Chega em mim E fala João Vou fazer a transmissão Do jogo do Bahia Meu pivete Vou usar seu vídeo Beleza? Eu vou dizer Não pai Beleza Eu caí Se eu estava aqui Vendo o jogo Os caras me ligaram Tem um vídeo seu Rodando no fundo Da transmissão Do jogo do Bahia Eu entrei Na live Do rapaz Falei Ô Dá o crédito Avisa Retira o vídeo Se não quiser dar o crédito Ele ignorou Infelizmente A gente teve que tomar As opções As diretrizes de regra Na comunidade Não me julguem por isso Se vocês querem Usar a notícia De alguém Dê o crédito Então eu peguei Na live de Marinho Júnior No Instagram Ontem Marinho Júnior No Instagram Ele informando Sobre Guilherme Rende O Bahia tinha interesse Em três jogadores Do rival Léo Ceará Que foi negociado Para fora Guilherme Rende Que o Bahia fez proposta E Ronaldo O goleiro Então Segundo Marinho Júnior O Bahia estaria interessado Também no goleiro Ronaldo Que é um bom goleiro Só que também Se machuca demais Então Vamos aguardar Nos próximos dias Para ver se há Realmente A confirmação Da proposta Para o Ronaldo E se ele realmente Quer sair do Vitória Para vir jogar no Bahia Então é isso Hoje Tem live de Bahia E primeiro passo Aqui no Youtube Às três horas da tarde Eu espero contar Com o seu acesso Com o seu like Comente aí O que você achou De Botafogo 1 Bahia 1 Em Pituá Sul Eu espero que você Tenha gostado Desse vídeo Tamo junto Vamos embora Bahia E aí E aí Obrigado.